E aí criativos, como é que vocês estão? Eita, faz tempo que eu não começo um vídeo assim, né? Bom, a DR desse vídeo vai ser sobre Photoshop. Eu sei que isso é uma coisa bem óbvia e todo mundo sabe, ou pelo menos eu acho que todo mundo sabe, que existem ações no Photoshop. Mas eu quero mostrar pra você, em forma de dica rápida, o que dá pra você fazer com as ações no Photoshop. Porque talvez você trabalhe com Photoshop, mas não é acostumado a usar aquele painelzinho de ações e fazer as suas ações ali. Então nessa DR eu mostro pra você as possibilidades que você tem com ações, e aí fica essa dica pra você aí acelerar seu workflow, sei lá, fazer alguma coisa legal aí. Agora eu vou dar um recado pra você que eu sempre deixo pro final do vídeo, mas agora eu tô colocando no começo, por quê? Porque você sempre sai do vídeo antes de acabar tudo e assistir tudo. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí pra acompanhar o conteúdo e dá uma força pra eu continuar produzindo. E se você já é inscrito, ativa as notificações pra não perder nada dos vídeos que eu posto aqui. Outra coisa que eu quero de você é que você me siga lá no Instagram pra gente ter um contato mais próximo por lá. Olha que lortão de bonitinho que eu fiz aí, só pra você me seguir lá. Então me segue lá que tem os stories, tem as fotos e a gente pode entrar em contato por lá. Agora sim, vamos pro conteúdo do vídeo, vamos lá pra essa DR, mas antes só mais um lembrete, não esquece de dar o like no vídeo. Deixa esse botãozinho de like azul pra nós, isso dá a maior força, você sabe disso. Então antes que você esqueça, dá o like aí no vídeo. E agora sim, definitivamente, vamos pra DR. Vamos lá, o painelzinho de ações fica ali do ladinho, junto com o histórico. Pra eu criar uma nova ação, eu faço primeiro uma pastinha, onde vai ficar ali um conjunto de ações que eu quiser fazer. Depois eu clico no íconezinho lá embaixo pra começar a gravar essa ação. Uma coisa muito legal aqui é que eu posso escolher uma tecla de atalho pra essa ação. Então depois, toda vez que eu quiser executar ela, é só eu apertar essa tecla de atalho. Mas enfim, depois que eu deixei tudo no jeito aqui, clique em gravar e a partir de agora, tudo que eu fizer, exatamente tudo, o Photoshop vai gravar. Então pra demonstrar, eu vou fazer um resize aqui. Vou lá em imagem, tamanho da imagem e vou reduzir o tamanho dessa imagem, dessa minha thumb ali. Volto lá no painel de ações e aperto stop. Agora eu tenho uma ação pronta pra fazer o resize de uma imagem do jeito que eu defini lá. Qualquer imagem que eu colocar aqui no Photoshop e eu queira que reduza pra aquele tamanho, eu só clico em cima da ação e dou um play. E ainda, se eu quiser executar essa ação em várias fotos de uma vez, eu vou lá em arquivo, automatizar, lote, coloco ali em executar a pasta onde eu coloquei a minha ação e depois ali embaixo a ação que eu fiz de resize, obviamente. Depois ali é só escolher a pasta onde estão as minhas fotos, no caso ali as minhas thumbs. Em destino eu escolho salvar e fechar, dou um ok e ele vai começar a fazer esse processo em todas as fotos que estão nessa pasta. Vai abrir a foto, fazer o resize, salvar e fechar ela. Vou dar mais uma sugestão pra você com ações aqui. Ali eu tenho três camadas com três thumbs e eu vou criar com essas três thumbs uma montagem padrão. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova ação ali, configurar do jeito que eu quiser e começar a criar a montagem do meu layout. Não vou entrar em detalhes do que eu tô fazendo aqui porque o foco é a questão da ação. Então, você pode ver que tudo que eu tô fazendo aqui, o Photoshop tá registrando, tá gravando ali naquela abinha das ações. Pronto, aqui depois que eu fiz do jeito que eu queria, eu vou lá e aperto um stop no painelzinho de ação. E a partir de agora, então, toda vez que eu quiser ter essa montagem, eu crio um arquivo do mesmo tamanho, insiro três imagens, dou um play na ação e ele vai refazer tudo que eu fiz, criando a montagem novamente, porém com as imagens novas que eu coloquei aqui. Por último, pra te dar mais uma ideia, eu posso criar um padrão de thumb pro YouTube. Coloco ali todos os elementos que eu quero, textos, gráficos, cores, etc. E sempre que eu for fazer uma thumb nova, é só executar a ação e fazer os ajustezinhos necessários, trocar texto, etc. Eu espero que com essa dica você tenha visualizado aí uma maneira de incluir as ações do Photoshop no seu dia a dia, enfim, quando você for mexer com o Photoshop lá. Se você gostou muito desse vídeo, compartilha ele lá nos grupos do Facebook, no WhatsApp, enfim, dá uma força aí pra nós. E muito obrigado por ter assistido até agora, até o final, porque isso é muito importante pra mim. Obrigado mesmo. Aquele abraço pra você, você fica com Deus, Deus te abençoe muito e você me vê no próximo vídeo. E eu te vejo lá no Instagram, hein?